Que visual terrível. O que será que aconteceu por aqui? Quem seria tão doido assim? Você sabe de alguma coisa, X? Mas é claro que eu sei. Estamos na metrópole conhecida pelos antigos como São Paulo. Antes da chegada dos robôs do Dr. Willy, era uma cidade linda, cheia de árvores, água pura e potável, repleta de vida e amor. Governada por prefeitos honestos e honrados. Agora virou essa josta aí. Espere um pouco aí, seu cabeçudo. São Paulo era poluída, feia, cheia de bandidos, tráfego ruim, políticos corruptos, uma zona.